Apoiar novos projetos. É o edital Sebrae de Inovação, que vai destinar 20 milhões de reais para financiar ideias de micro e pequenas empresas. As inscrições já estão abertas. Inovação. Palavra de ordem neste Lava Jato. Há dois anos, cansados de esperar na fila para lavar o carro, três jovens tiveram a ideia de criar um aplicativo para agendar as lavagens. Junto com o aplicativo, nasceu o Lava Jato. Para o cliente, o fato de ter um aplicativo vai permitir que ele saiba a hora que começa e que termine a lavagem dele. Isso é legal por quê? Porque ele consegue se planejar e ele perde menos tempo, né? Porque hoje o cara vai perder duas, três horas do final de semana dele para lavar o carro dele num Lava Jato convencional de filo. E aí ele pode vir aqui agendar, sabe a hora que começa e termina e pode passar mais tempo com a família dele, ter o serviço dele feito do mesmo jeito. Ter uma boa ideia, às vezes, nem é o mais difícil na hora de empreender. O problema, muitas vezes, é a falta de dinheiro para colocar a ideia em prática. Se esse é o seu caso e você é um micro ou pequeno empreendedor, preste atenção nessa dica. Estão abertas as inscrições para participar do edital Sebrae de Inovação, que vai distribuir 20 milhões de reais em dois anos. A ideia é dar um empurrãozinho às empresas para que ideias inovadoras saiam do papel. O edital tem duas modalidades. Desenvolvimento tecnológico, que inclui, por exemplo, a criação de aplicativos e jogos. A outra é chamada de encadeamento tecnológico. Aqui, a ideia é desenvolver algo para ser utilizado em uma grande empresa. Por exemplo, um sistema eletrônico para carros que pode ser aproveitado pela indústria automotiva. Para concorrer nesta modalidade, o projeto deve ter a parceria de uma média ou grande empresa. Vão ser selecionados projetos de 25 estados. Amapá e São Paulo ficaram de fora porque não aderiram ao edital. O prazo para execução dos projetos é de dois anos e o limite do subsídio é de 120 mil reais por iniciativa, sendo obrigatória uma contrapartida financeira de até 80 mil reais por parte das empresas selecionadas. As inscrições vão até o dia 23 de setembro e os detalhes estão disponíveis no portal do SEBRAE. O edital foi lançado em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A gente consegue ver muitas oportunidades de negócio por todo o país e o que a gente precisa como governo é justamente dar oportunidade para essas empresas serem treinadas em negócios para transformar essas ideias e tecnologias em negócios bem sucedidos.